Você sabe o que são esses quadros coloridos ao meu redor? Eles são a arte da gravura em madeira da China, que pode fazer você muito chinês quando o veste ou usa. As gravuras vêm de Yangjia Bu, da cidade de Weifang, leste da China, e foram incluídos no primeiro grupo de arte popular da Lista do Patrimônio Cultural e Material da China. O Anuário de Yangjia Bu é uma das três gravuras populares mais famosas da história da China. Como as pinturas daqui refletem a vida folclórica chinesa, são frequentemente vistas nas zonas rurais durante o período festivo. O primeiro passo da produção do Anuário é pintar no papel e colá-lo numa placa de madeira dura para poder fazer a escultura. Té aqui. Logo, você está fazendo isso aí. É um outro lado de um�u de um quadril. Ele está escrito em um quadril. É um quadril e um quadril em um quadril. É um quadril na nossa década, quando o quanto há? Você faz uma mensagem aqui, um quadril na minha vida. Isso é um quadril. Quando a placa principal está concluída, o professor esculpe as placas para fazer a xilografia. As cores mais usadas em Yangjiabu são vermelho, verde, amarelo, rosa e roxo. Presta atenção! Os detalhes em cada placa são diferentes. Ah, o professor disse que eu não posso usar muita força. Olha! Minha obra! Antigamente, os moradores de Yangjiabu faziam os anuários para ganhar a vida. Embora as pinturas possam ser feitas de forma mecanizada em larga produção já há muito tempo, os moradores de Yangjiabu mantêm a técnica tradicional e tentam torná-la uma arte integrada à vida contemporânea. Parece que as crianças rechonchudas e fortes nos anuários de Yangjiabu estão mostrando o entusiasmo e vivacidade da vida do povo chinês. As coisas que nossos ancestrais nos deixaram, além da nossa geração não poder perdê-las, devemos também passá-las adiante. Venha com a Fernanda Curiosa e conheça a vida artística da China contemporânea. Tchau, tchau! Tchau, tchau!